Eu não teria ficado tão descontente com as coisas, né? Você tem relação hoje com a Pataz ou nada? Nenhuma e não quero ter. Continua, né? Essa... Eu acho que não precisa, mas eu gosto muito dos dois. Convivi muito com vocês dois, mas não tem mesmo. Não. Você parou e separou de vez. Separou. Aí não foi bacana, né, mano? Eu acho assim, eu fiquei muito chateado, porque... Igual eu te disse aí. Você viu o nosso repertório, o que que é, quem escreveu, como que foi. E aí, pô, acabou a dupla. Ela arrumou um cara que canta igual, beleza, tudo bem. Aí colocou o nome parecido. Então, tipo assim, eu achei sacanagem nesse ponto, porque... Pra galera que é antenada mesmo, que conhece, beleza. Sabe que acabou a dupla e tal. Mas a grande maioria não sabe. Então, tipo assim, passou a entender que, tipo assim, essa sempre foi a dupla. E aí, tipo assim, eles trabalharam e trabalharam em cima do meu repertório. Porque tem filmagem deles e coisas de show que eu já vi. Eles cantando só, praticamente, as músicas que é do João Carreira e Capataz, vamos dizer assim. Mas é composição minha, entendeu? Entendi. Você deu uma sentida com isso. Eu dei. Como diz minha mãe, que também é da roça, o caipira é um bicho sentido. A gente sempre fala essa frase que é difícil. Eu sou meio rancoroso. Esse povo é mais difícil. E aí eu sou meio rancoroso. Obrigado.